Foi realizado na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, o leilão da rodovia BR-262, no trecho conhecido como Rota do Zebu, que liga o Triângulo Mineiro até a região metropolitana de BH. Ele foi vencido pelo consórcio Rotas do Brasil e o contrato de 30 anos prevê investimentos de R$ 8,5 bilhões. Confira os detalhes com o repórter João Vítor Emanuel. A nova concessionária, que administrará a BR-262 entre as cidades mineiras de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi vencido pelo consórcio Rotas do Brasil S.A. O leilão para a chamada Rota do Zebu foi realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, na Bolsa de Valores B3, em São Paulo. De acordo com a NTT, o consórcio ofereceu desconto de 15,3% na tarifa de pedágio, o que significa o menor valor cobrado entre as participantes. A duração do contrato é de 30 anos e prevê R$ 8,5 bilhões em investimentos na rodovia. Os 438,9 quilômetros da BR-262 leiloados integram atualmente o trecho sob concessão da Triunfo Concebra, que solicitou a devolução da rodovia. A concessionária pediu nova licitação para o trecho, mas depois resolveu devolvê-lo ao governo federal. Considerando que se trata de um trecho em fase de devolução, a proposta inclui a transição operacional entre a operadora atual, Triunfo Concebra, e a futura concessionária. Para isso, a nova administradora deverá elaborar um plano de transição para segurar a continuidade dos serviços. A expectativa é que o contrato seja firmado no primeiro trimestre de 2025. Segundo a NTT, entre os investimentos previstos em contrato estão 44,3 quilômetros de duplicação, 168,87 quilômetros de faixas adicionais, 3,63 quilômetros de vias marginais, 1 ponto de parada e descanso, 17 passarelas de pedestres, 100 pontos de ônibus e 3 passagens de fauna. Além das melhorias na estrutura da rodovia, a concessão contará com maior emprego de tecnologia. No contrato, estão previstas a instalação de um sistema de detecção automática de incidentes, sistema de apoio à gestão do tráfego e duas unidades meteorológicas. Em termos de monitoramento, a rodovia também contará com um amplo circuito fechado de TV, com 221 câmeras distribuídas pelo trecho, além de 50 em passarelas e 28 em edificações. Ainda conforme a agência, a Rota do Zebul é um importante corredor logístico agropecuário do país e a previsão é de que a concessão promova o desenvolvimento da atividade no país, influenciando o escoamento da produção, além de reduzir o custo de frete para os caminhoneiros. Música Música